Gente, eu fiquei sabendo que o Murder Mystery atualizou e olha só aqui atrás de mim, tá tendo uma invasão de zumbis, meu Deus do céu, tá tudo destruído, o lobby do Murder. E eu fiquei sabendo também que tem um mapa novo, um novo modo de jogo e a volta de um mapa antigo, gente. Eu tô muito curiosa pra saber dessa nova atualização do Murder, então já deixa o seu like e vamos lá! Vamos lá, gente! Vai começar aqui, esse que é o novo modo do Murder, que é o modo infecção. Então, provavelmente alguém vai virar zumbi e a gente tem... Ah, não, eu virei zumbi! Meu Deus, eu tenho que infectar todo mundo! Ai, meu Deus, meu Deus, ai meu Deus, eu tenho que sobreviver, gente. Meu Deus, eu tenho que infectar o máximo de pessoas possíveis pra eu poder vencer aqui, gente. Ok, já tem muito zumbi. Ai, meu Deus, tem alguém me atirando. Gente, eu não tenho que tacar a faca aqui, não? Meu Deus, calma, vou me esconder, vou me esconder, eu tenho que infectar todo mundo. Não, 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 não vai me atirar não, hein? Gente, eu não posso morrer, senão já era. Socorro, vai lá, zumbizinho! Ok, saiu, gente. Quem mais que tá por aqui? Será que a gente vai conseguir ganhar? Time dos zumbis! Eu tô ouvindo arma, eu só não sei da onde que é. Socorro! Gente, tem muito zumbi aqui. Ah, lá em cima! Gente, vamos escalar, vamos escalar! Calma aí, ele não vai acertar a gente, não. Calma aí, vou subir aqui pelas escadas. Vamos lá, zumbizinho, vamos ganhar, vamos ganhar. Ai, meu Deus, será que eu morro se ele atirar em mim? Ai, meu Deus, vamos lá, vai zumbi, vai zumbi, eu confio em você. Gente, onde é que ele foi? Ah, ele tá no telhado. Cadê? Cadê? Aqui, aqui, vai, 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 gente, eu confio, eu confio, eu confio. Ai, matei! O time dos zumbis ganhou, gente! Eu já fui infectada de primeira, olha só, eu virei um zumbi no Murder, meu Deus do céu. Mas conseguimos vencer aqui de primeira, então, deu boa, gente. Vamos lá pra próxima partida. Vamos lá, então, gente. O pessoal voltou de novo aqui no modo infecção, então bora pra mais uma, né? Eu espero que eu não seja infectada de primeira igual na última, não. Tá, ok. Ai, tem um zumbi lá, gente. Meu Deus, eu acho que eu matei um, hein? Eu acho que eu matei um. Ali, meu Deus, agora eu tenho que pegar meus dons de xerife. Ai, meu Deus, calma, isso vai ser muito difícil. Isso vai ser muito difícil. Aqui, não, 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 eu vou ser infectada, não, não. Por favor. Não, gente, tem dois zumbi atrás de mim. Não, aqui, matei mais um, matei mais um. Ah, virei um. O meu brilho sumindo. Ok, pelo menos eu matei dois, gente. Mas agora eu sou do time deles, então... Tá, eu tenho que cuidar, porque agora eu sei que o xerife consegue matar a gente. Então, né? Porque na última eu tava em dúvida. Será que eles conseguem matar a gente ou não? Mas não, visto sim. É, gente, tem um... Ah, mas eu nasço de novo. E fim. Ah, verdade, eu sou um zumbi, né? Eu esqueci desse detalhe. Mas imagina, deve ser muito difícil conseguir ganhar nesse modo aqui. Ai, eu peguei. Ah, eu enfeitei o último. Nossa, deu boa, gente. Conseguimos. Vencemos aqui mais uma partidinha do modo de infecção. E vamos lá, que eu quero ver se eu ainda vou conseguir pegar o mapa antigo, que é o mapa da Mina. Meu Deus, que saudade que eu tô desse mapa. Então, vamos lá votar aqui, né, gente? Gente, estamos em um novo mapa de Halloween, que na verdade não é tão antigo, porque eu acho que ele tava na atualização do ano passado, se eu não me engano. Mas é o mapa de Halloween. Vamos jogar aqui nele. Eu sou inocentinha. E eu preciso pegar doce, gente, porque esse ano eu tô pobre de doce no Murder. Não cheguei a pegar nada. Então, vamos lá, né? Porque precisamos encher essa sacola de doces. E eu tô aqui com a minha arma e a minha faca de 2019, gente. Porque eu lembro que eu gastei um quinho. Mas, meu Deus, o Murder. Eu vi, moço. Não adianta você guardar essa arma, não. Ai, meu Deus, gente. Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Mas ele tá meio lagadinho, a impressão minha. Ele tá meio lagadinho, gente. Mas ele tá vindo... Meu Deus, vocês viram isso? Nossa, por um espacinho mínimo. Ele não acertou essa faca em mim, gente. E bem na hora, atiraram nele. Mas vou aí pro xerife. Conseguimos vencer mais uma, gente. Olha, até que eu tô indo bem hoje. Se bem que, é, eu sobrevivi. Eu não fiz nada demais. Mas eu sobrevivi a quase minha morte. Meu Deus, eu não acredito no mapa que eu tô. E eu sou assassina. Meu Deus do céu, eu sou Murder. Ok, ok. Gente, esse mapa aqui, pra quem não sabe, ele é super antigo no Murder. Tipo, de 2017, 2018. Eu não sei quando que ele saiu. Isso aqui tá super atualizado agora. Porque eu lembro que ele não era tão bonito assim, gente. Ele era bem mais escuro. Eita, que o xerife já tá ali atirando, gente. Que isso? Matei, matei. Não, não matei. Meu Deus. Gente, como é que não matou? Meu Deus, calma. Eu não vou me arriscar. Eu não vou arriscar e perder minha vidinha aqui. Eita, agora todo mundo já sabe que eu sou Murder, gente. Lascou. Mas olha só que bonito que tá o mapa. Tá cheio de coisa de Halloween. Vários enfeites, gente. Meu Deus. Tá, deixa eu me concentrar que eu sou Murder. E agora eu tenho uma missão que é matar todo mundo. Então, vamos lá, gente. Ui, meu Deus. Eu acho que eu sou um pouco ruim, assim. Não é querendo falar nada mal de mim, não. Mas eu sou bem ruim. Olha só, gente. Ele tá matando. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Por que que eu sou tão nobe? Ai, que volta, menino. Calma. Deixa eu tirar. Gente, né? Atirando a faca. Ê, consegui. Calma, deixa eu andar. Ai, meu Deus. Não é o cara que é o xerife? Não. Calma. Ele sabe que eu sou Murder já. Eu achei. Ele já tinha visto. Então, eu posso matar ele. E é isso. Aqui. Matei o xerife. Oxi. Gente, peraí. O que aconteceu aqui? Gente, eu morri? Morreu. Eu acho que eu buguei o Murder. Não, pera. Não deu resultado. Acho que um matou o outro. Qual é a chance disso acontecer? Meu Deus, gente. Qual é a chance? Eu matei o xerife e o xerife ainda me matou. Mas, ok, né? Deu um empate. Coisa rara aqui no Murder. É, mas deu um empate. Eita, que é a infecção de novo, gente. Gente, vamos lá, então. Vamos ver se eu vou ser infectada ou... Ai, meu Deus, eu fui infectada de novo. Ok, eu tenho que matar todo mundo antes que todo mundo me mate. Ai, ai, aqui. Infectei um, gente. Infectei um. Vem cá, moça. Não, não, não. Vem cá. Infecta. Não, não, não. Volta aqui. Volta aqui, menina. Ai, gente. Ai, infectei, infectei. Vamos lá. Cadê mais pessoinhas para eu infectar? Venha cá. Venha aqui. Venha virar um zumbizinho. Você também, anãozinho. Eu não acredito que o anãozinho me matou, gente. Chateada, hein. Gente, vamos de atrás do anão. Todo mundo para ser o do anão. O anão resolveu matar todo mundo. Agora ele vai viver. Aê. Uhul, gente. Vencemos mais uma. Eu acho que esse modo de infecção aqui é o mais fácil que tem porque as partidas são super rápidas. Então, vamos lá para mais uma partida. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, hein. Sou inocente. Estamos no mapa normal. Gente, eu acho que eles deviam colocar a atualização, tipo, de Halloween em todos os mapas. Tipo, decoração. Tipo, decoração. Essas coisas. Tipo, abóboras, teias, sabe? Não só nos mapas de Halloween. Ia ficar muito legal. É verdade. Mas tudo bem. Mas essa atualização desse ano já está incrível. E houve mortes. Eita, eita. Foi aqui, gente. Foi aqui no meio. Como é que ninguém viu? Eita, meu Deus. Tem um menino me seguindo. Olha lá. Calma. É o Gui. Gente, é o meu amigo Gui. Meu Deus. Calma. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Sai daqui. Ai, meu Deus. Ele está vindo. Será que ele está vindo? Não sei se ele está vindo ou não. Ai, meu Deus. Ele está aqui. Não, não, não. Gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai daqui, Gui. Meu Deus. Ele está atacando a vaga. Não, 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 não. Alguém de vocês tem que ser o xerife. Por favor, gente. Cadê o xerife? Eu vi. Gente, quem é? O que está acontecendo? Olha o tanto de corpo aqui. Eu estou pegando as moedas. Enquanto a guerra está acontecendo lá dentro, eu estou pegando os doces. Ah, é. O xerife matou. Boa, xerife. Gente, o xerife que matou o Gui foi esse carinha aqui. E agora vamos ver que eu votei para ser o mapa da mansão. Que é mais um mapa de Halloween novo aqui do Murder. E esse aqui é desse ano mesmo. Então, porque eu acho que eu nunca joguei ele. Então, vamos ver aqui se eu não joguei. Eu acho que eu nunca joguei esse mapa, não, gente. Eu não me lembro dele, pelo menos. Ok, vamos lá ver o que é essa mansão. Eu estou num lugar abandonado aqui, gente. Embaixo da casa. Olha ali, não parece a entrada do Murder, gente? Parece muito. O que tem aqui? Uma cozinha. Eita, aqui tem muitas mortes, gente. Meu Deus do céu. O Murder está fazendo a festa. Ok, eu vi. Eu vi o Murder. Eu vi o Murder. Eita, ouvi tiros. Gente, ali, ó. Ele está lá em cima, no segundo andar. O xerife, eu creio que é esse menino. Vou ficar só na espreita aqui, gente. Ai, meu Deus. Deixa eu ver o que está rolando ali, gente. Cadê o Murder? O Murder sumiu, evaporou. Sumiu? Ah, não está ali. Ai, meu Deus, calma. O menino, você vai trazer ele para cá? Não, menino. Pelo amor de Deus, não traz ele para cá, não. Ai, ai, ai. Cadê? Eita. Olha lá. Eita, quem está lá? Ai, meu Deus, menino. Não, ele está vindo para cá. Ai, meu Deus. Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Não dá para sair daqui. Aqui não tem saída. Ah, meu Deus. Não tem saída. Gente, eu estou lascada. Menino, eu acho que você... Eu acho que ele é o xerife, gente. Ai, meu Deus. Eu vou ter que sair daqui. Ai, meu Deus. Eu não acredito que eu consiga sair daqui. Viva. Eu acho que se ele era o xerife mesmo, a arma vai estar lá em cima. Mas a gente tem que esperar ele sair de lá. Eita. Eita, 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 eita. Calma. Aqui. Gente, cadê ele? Eita, eita, aqui. Aqui. Vamos tentar lá pegar a arma. Se for mesmo o xerife, eu não tenho nada de certeza. Aqui. Aqui. Não, não era. Já era. Ah, era sim. Eu estava com a arma. Não. Gente, eu peguei essa arma em que momento? Eu espero que eu não esteja com essa arma há muito tempo. Senão eu vou ter... Nossa, eu vou ficar muito brava comigo mesma. Se eu estivesse com essa arma há muito tempo. Não, eu acho que eu peguei agora. Eu só não sei onde é que estava. Ah, gente, estou triste. Vamos lá de novo no mapa da mina, gente. E o que aconteceu na última partida? O Murder ganhou. E eu fui ver a gravação. Eu peguei a arma assim que eu entrei na sala. E se eu tivesse visto na hora que eu peguei, talvez eu teria conseguido matar. Mas foi muito rápido também. Então acho que não teria dado tempo. Vamos lá então, que agora eu sou inocente aqui. Gente, esse mapa é muito legal. Ai, meu Deus. Tá, vamos tentar sobreviver. E não ser morto... Não ser morta, pelo amor de gente. Eu estou comendo dor daqui. Olha, tem um esqueleto aqui. Ai, meu Deus, Bacon. Sai daqui. Que medo. Que medo. Nossa, os lugares estão muito parecidos aqui, gente. Estou ficando meio perdida. Eita, já mataram? Como assim? Quem era? Ah, era o menino da roupa de abóbora. Ou não, pera. Gente, eu não sei quem era. Acho que era um menino colorido. Não sei. Vamos ver. Era um menino colorido. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like no baixo. Se inscrever aqui no canal. Se vocês quiserem mais vídeos de morto, tem que deixar o like, hein? Usa o Mr. Code Panda quando for comprar Robux ao prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.